Olá, aqui quem fala é a Nath, e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a prova do SEI, o certificado de espanhol que o Laboratório de Idiomas da UBA faz. Na princípio eu não estava muito confortável em gravar um vídeo sobre isso, porque eu reprovei na parte oral do SEI. Só que mesmo assim vocês queriam saber como que eu tinha ido, como foi a minha experiência, como era a prova, como foi aplicada. Então, assim, mesmo sem ter aprovado a parte oral, eu vim contar como foi pra mim fazer a prova do SEI, como que eles cobraram, como que funcionou tudo. Bom, eu paguei a taxa de 1.100 pesos pra fazer essa prova, no primeiro dia de provas eles vão te dar ali a tua prova, e vão ter textos perguntando sobre interpretação, então você vai marcar se algo tá certo ou tá errado sobre aquele texto, porque assim, ele vai te dar um texto e vai te dar algumas afirmações, sei lá, se é uma matéria de jornal, nessa matéria tava dizendo que isso, 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 daí você vai dizer sim ou não. Ele também pode te dar um outro texto, fazer algumas perguntas que você vai ter que escrever, responder essas perguntas sobre o texto. Uma outra parte da prova, do exame, eles vão colocar um áudio pra você, você vai ouvir, vai ler as perguntas que estão ali e você vai ter que responder essas perguntas. Baseado no que você escutou, eles colocam o áudio pra tocar duas vezes, e sim, pode dar problema no áudio, e sim, você pode ser prejudicado por causa disso. Inclusive, tem amigas que aconteceu isso. O áudio deu problema, eles falaram, não vamos voltar do início, escutem a partir de agora. Outra parte da prova é escrever dois textos. Na minha prova, um era um e-mail pra amigos, chamando eles pra fazer, ser voluntários, e numa corrida lá, pra entregar água pra galera. E o outro era tipo uma carta do leitor, quando você escreve pra uma coluna, pra uma revista, assim. Então era isso. Nas duas, eu usei a linguagem mais formal. Porque quando o texto veio, ele tava usando os TEDs. Então eu preferi continuar usando os TEDs. Eu sei que teve gente que fez formal e informal e reprovou, e acredita ser por isso. Porque talvez errou qual era formal, qual era informal, ou enfim, errou. Mas outras amigas minhas que também passaram no escrito, usaram somente formal e deu certo. Então, não sei se eu vou dizer que é uma dica, porque vai que você faça e dá errado. Mas eu posso dizer assim, se você estudar mais os termos formais e fizer as duas redações com termos formais, é mais possível, é possível que eles te aprovem assim. Então, se você tiver dúvida, chegar na hora, você, putz, esquecia os termos, esquecia os verbos, conjugações do informal. Faz os dois formais. Então, essa foi a primeira prova. Escrita, responder perguntas, escutar. A parte de escutar, pra mim, foi muito ruim. E eu não entendi quase nada. E quando, assim, não é um áudio fácil de você entender. Ele vai pegar uma pessoa que vai comentar um assunto como se estivesse narrando futebol. É muito rápido. E a pessoa não tem vírgula, não pausa. É um minuto, assim, de áudio corrido, sem vírgula. Então é muito difícil. Se você puder treinar antes, em casa, escutando áudio, numa velocidade maior em espanhol, é melhor. Mas mesmo não tendo ido bem na parte de escuta, fui muito bem, acho que, na escrita, porque daí eu passei de primeira na parte da escrita. Depois que sai a lista, você é aprovado na parte escrita, já vem dizendo quando é a sua data pra fazer a parte oral e o horário. Então, um dia eu fui lá fazer, me chamaram na sala, e aí ela começa a fazer perguntas. Ah, qual é o seu nome? Por que você tá aqui? Coisas, assim, aleatórias. O que você faz? Coisas completamente aleatórias. É como se fosse uma entrevista com você. Bem informal. E a segunda parte da entrevista, ela vai te apresentar um papel, um desenho. Vai ter algum desenho nesse papel. Pode ser qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Ela pode te mostrar uma foto de pessoas no saguão do aeroporto. Ela pode te mostrar um encarte informativo. Ela pode, sei lá, um print do site da Associação de Cardiólogos de Buenos Aires. Pode ser qualquer coisa. Ela vai te mostrar a imagem, vai falar, você tem dois minutos pra olhar. E depois disso, começa a falar. Você vai falar. Ah, mas o que eu vou falar? Inventa. Você vai falar. Ah, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Daí, conforme você vai falando, ela vai fazendo perguntas. Ah, é? E o que você acha disso? E não sei o quê. Ela vai te fazendo perguntas. Eu achei, assim, bem difícil a parte oral. Porque eu ficava muito nervosa, com muito medo de errar. E, assim, às vezes eu não sabia o que falar. Porque, às vezes, era um assunto... Tipo, o assunto que eu recebi... Sabe aquele assunto, assim, que era sobre educação? Mas era dicas de estudos lá. Mas sabe aquele assunto que você... Tá, você lê, você fala, ok. Eu não sabia o que falar sobre aquilo. Nem em português eu saberia o que falar sobre aquilo. Então, foi bem difícil pra mim. E eu reprovei a prova do CEI. Eu resolvi fazer o CL aqui no Brasil, dia 23. Eu vou fazer a prova do CL. Então, depois que eu fizer a prova do CL, eu vou poder comentar a comparação entre as duas provas e como foi. Tem muita gente falando que a prova do CEI é injusta. E que eles estão aí caçando dinheiro da galera. Não vou dizer que não sou... Não acho isso. E não falo por mim, não. Não falo porque, ah, eles me reprovaram, então tá tudo errado. Não, não falo isso, não. Mas é porque teve muita gente que já mora lá há muito tempo. É casado com argentino. Você escuta a pessoa falando. Você tem dúvidas se ela fala português ou se ela fala, desde pequena, espanhol. Porque ela fala muito bem e reprovou na prova do CEI. Estão tendo dúvidas sobre o exame, assim. Porque, realmente, a universidade tá ganhando muito dinheiro com essas provas. Se você reprovar... Por exemplo, se você passar na prova escrita e oral. Se você passar na prova escrita, auditiva, e reprovar na oral, você pode depois pagar a taxa e fazer somente a oral. O que você tem que fazer? É ir lá na secretaria, falar, quero me inscrever, vou pagar a taxa e falar assim pra mulher. Olha, eu quero fazer somente a prova oral, porque eu já passei na escrita. Aí ela vai fazer uma anotação lá na sua documentação. Ela vai te fornecer o e-mail, pra onde você tem que mandar o e-mail. Você vai falar, ó, eu sou fulana de tal, eu fiz prova de a tal, minha inscrição é tal. Eu aprovei na prova escrita, mas eu vou refazer somente a oral. Aí, depois de uns dias, você vai receber seu novo número de inscrição. Pra você fazer somente a oral e o dia que você precisa fazer esse oral. Então, se você reprovar, você paga de novo a taxa, a mesma taxa. Não tem desconto, mas você pode fazer só a parte oral daí, sem problema nenhum. Então, o preço do CEI tava a 1.100 pesos. Então, é isso. Em breve, daqui a uns dias, eu faço o CL e eu preciso aprovar sim ou sim, porque eu preciso entregar na universidade esse certificado. O que vai acontecer com quem não entregar? Ninguém sabe, nem mesmo a universidade resolveu falar o que vai acontecer, porque eles também não sabem. Mas, então, eu prefiro estar garantida. E é isso. Então, depois que eu fizer a prova, eu conto pra vocês como foi. E se deu certo, se não deu, vai dar certo. Tem que dar certo. Ah, se você quiser dicas de alguém que aprovou no CEI, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Karen, que é minha amiga, do YouTube Projeto Resumédio. e ela aprovou no CEI. Ah, em relação ao CEI, eles me deram... Eu teria que ficar como intermediário. Eles me deram pré-intermediário. Então, assim, faltou muito pouco. Mas, não dava tempo de fazer outra prova. Não dava tempo de refazer outra prova. Eu vou ter que fazer aqui no Brasil mesmo. Acontece, paciência, fazer o quê no EMEI. Mas, o padrão, o porquê pré e o porquê intermediário, qual a diferença de um pro outro, eu realmente não faço a menor ideia. É isso. Eu já falei demais. Beijo. Tchau.